Acusado de feminicídio em Piracicaba vai a júri popular. Tamires Natália Rulim foi morta em fevereiro e o acusado chegou a ficar nove horas com o corpo na casa onde eles moravam. A operação da Polícia Civil apreende drogas, dinheiro e celulares na cidade de Tirapina. E hoje tem o quadro Segurança e eu vou conversar com o Capitão Johnny, comandante da Companhia de Força Tática de Rio Claro. Ele vai falar sobre a ação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas. Força-Tarefa para Limpeza do Rio Piracicaba concluiu etapa emergencial e em sete dias recolheu mais de 100 toneladas de material. Como é uma área de preservação ambiental, nós montamos uma força-tarefa para ajudar e fazer a retirada desses peixes da água. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos esta ejeção falando sobre um caso de feminicídio que ocorreu no dia 20 de fevereiro em Piracicaba. A justiça determinou que o acusado vai enfrentar o júri popular. Ele foi indiciado como autor do crime que vitimou sua companheira, Tamires Natália Rulim, de 32 anos, que foi enforcada. O crime teria sido cometido por ciúmes por parte do acusado. Ele ainda chegou a ficar por nove horas com o corpo dentro da casa onde moravam, até acionar a polícia. Ele está preso desde a época do crime e foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio com as seguintes qualificadoras. Crime cometido por motivo torpe, por meio de asfixia, com recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões de condução do sexo feminino. A data do julgamento ainda será marcada e o advogado de defesa do acusado contesta as qualificadoras e ainda cabe recurso. E em Tirapina, a Polícia Civil realizou a Operação Japão. Logo no começo desta manhã, os policiais cumpriram mandados. Olha só, durante os trabalhos foram apreendidos dinheiros, celulares, além de drogas e um indivíduo foi preso. A operação contou com equipes da Polícia Civil, também aqui da cidade de Rio Claro. Bom, e agora a gente fala de Piracicaba e a grande operação que é feita por lá para a limpeza do rio. O trabalho chegou ao sétimo dia e concluiu a etapa emergencial. Mais de 100 toneladas de material foram retiradas. Toda essa força-tarefa começou após a grande mortandade de peixes no rio Piracicaba, causada por despejo de resíduos da cana-de-açúcar com alta carga orgânica. No ribeirão Tijuco Preto, afluente do rio Piracicaba. O material chegou ao bairro Tancuã, causando a mortandade de mais peixes e é por lá que as equipes estão. Uma paisagem que transmite paz, tranquilidade e esperança. Das aves que sobrevoam o rio até o horizonte cercado por mata, o mini Pantanal paulista, como é conhecido o Tancuã, volta a dar sinais de um recomeço. Quando nós chegamos aqui na semana passada, você não via os pássaros na água. E desde domingo a gente percebeu que eles retornaram para a água. Já tem alguns que inclusive estão pegando peixes da água. Então a gente chega nesse momento bastante feliz e confiante que nós estamos caminhando para a reta final. Considerado um santuário de mais de 700 espécies, o local foi alvo de despejo irregular de resíduos. O que provocou uma mortandade de milhares de peixes como dourados, mandiz e curimbatás. A primeira aparição de animais mortos ocorreu no rio Piracicaba no dia 7 de julho. E para tentar recuperar essa área que é de preservação ambiental, uma força-tarefa foi montada. É importante destacar que a gente faz um trabalho em conjunto. Então tem a Polícia Ambiental, a gente conta com o apoio da CETESB no local que é muito importante, a Prefeitura Municipal, a Defesa Civil. Então gera cerca de 80 pessoas mais ou menos diariamente. Então entre a execução do trabalho, o planejamento, a estratégia do dia, a estratégia do dia seguinte a gente já começa a viabilizar. Então é cerca de 12 horas mais ou menos diariamente. Nós começamos desde o dia 7, que foi quando teve o despejo. Nosso Departamento Autônomo de Água e Esgoto conseguiu verificar que tinha uma baixa oxigenação na água e aí desde então nós estamos monitorando. Mas na semana passada, chegou aqui no Tancuã e como é uma área de preservação ambiental, nós montamos uma força-tarefa para ajudar e fazer a retirada desses peixes da água. Porque o estado que eles estavam, a própria decomposição, também baixa essa oxigenação. Além dos maquinários, a retirada também é feita de forma manual. E nesse momento a nossa equipe está acompanhando ainda até um dos pontos onde está sendo realizada a limpeza, um dos pontos onde foi mapeado que ainda há essa concentração de peixes mortos. É um hidrotrator que está realizando e nós vamos acompanhar um pouquinho de perto. Neste momento nós conseguimos ver duas embarcações que estão realizando esse trabalho, estão passando aqui na nossa lateral. Eles estão com sacos para colocar esses peixes, né? Alguns pontos é necessário retirar com a mão, fazer de forma manual para que consigam retirar todos os resquícios da água. E olha só, desse lado aqui nós conseguimos ver um dos hidrotratores, né? Fazendo esse trabalho, fazendo a retirada. Além dos peixes, tem também muito da vegetação. Tem também esta outra embarcação que faz parte dessa força-tarefa, desse trabalho. E a gente percebe que é uma paisagem muito bonita. E a gente consegue sentir, né? Que, infelizmente, essa ação humana, como ela prejudica a natureza. E agora, né? Acompanhando os trabalhos do pessoal para que esse espaço, esse lugar, seja recuperado novamente. E olha só, nós conseguimos chegar nesta área, perto da margem. E aqui, neste ponto, é possível ver os animais, os peixes, né? Que estão, que foram, que morreram por conta do despejo, né? Dessa, desse produto químico nesta área de preservação. E a gente consegue ver de muito perto, infelizmente. É uma imagem muito triste de ver a natureza sendo tão afetada. Em sete dias, a operação de limpeza retirou mais de 100 toneladas de peixes mortos do rio. E concluiu a etapa emergencial. A área continua sendo mapeada para identificar novos pontos que possam necessitar também das ações. A gente já está com duas semanas de acompanhamento dessa situação. Então, desde então, da primeira denúncia, a gente trabalha com as equipes de serviço, com o monitoramento de satélite, de drone, tudo para viabilizar e acompanhar essa situação desde o início até a data de hoje e até quando perdurar. Os pontos estão sendo mapeados, né? A princípio, a CETESB tinha identificado seis pontos. Nós já atuamos nesses pontos. E ontem, no final da tarde, o Águia da Polícia Militar fez um sobrevoo e aí viu que ainda tinha um ponto que tinha uma concentração. As equipes estão trabalhando hoje, desde o início do dia, né? Nessa concentração, as equipes com o maquinário, com o hidrotrator. E aí nós temos outras equipes que vão, com embarcações pequenas, né? Com a ajuda da Polícia Militar Ambiental, fazer aquele rescaldo, né? Não nos pontos de grande concentração, porque hoje já não tem mais. Mas ainda tem um rescaldo para ser feito. Mas esse trabalho será longo e a recuperação pode levar anos. Mas o dano, ele foi muito grande. Se a gente pensar, o despejo começou, foi notado no Tijuco Preto. Do Tijuco Preto até aqui onde nós estamos hoje, ele dá mais de 60 quilômetros. Então, ou seja, foi um rastro de morte que veio descendo aí com o rio que afetou milhares aí de peixes e espécies. Os ambientalistas comentam que a reparação pode ser aí em 10 a 20 anos, né? Então, assim, é um dano bastante grave e essa reparação, ela vai ser demorada. É muito triste de ver tudo isso, algo que poderia sim ter sido evitado, mas parabéns aí às equipes que estão atuando para evitar um prejuízo maior. E após esse dano ambiental, equipes do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, vistoriou a usina apontada como responsável pelo descarte dos resíduos. A vistoria serviu para definir medidas corretivas e punitivas no âmbito administrativo que estão sendo adotadas pelo órgão ambiental em relação às irregularidades constatadas no local e em razão também das consequências verificadas ao longo do rio Piracicaba. E a seguir tem o nosso quadro Segurança, eu vou receber o Capitão Johnny, comandante da Companhia de Força Tática de Rio Claro. Entre os assuntos, vamos falar sobre o trabalho de combate ao tráfico de drogas em Rio Claro e nas cidades que também fazem parte do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto